Ô Tulião, eu apanhei jabuticaba lá na casa do meu pai, aí ó, pode ver que tem uma bacinha, ó, de peneira assim, ó, tem um litro de jabuticaba aqui, mesmo mirdinha, isso daqui é boa pra fazer licor, então você pega, lava bem, entendeu? Lava bem aqui, ó. No caso, não tem pote de sorvete sobrando, entendeu? Então eu vou usar a jarrinha de suco mesmo de vidro, de vidro, de preferência grosso, isso aqui é mais ou menos, deve ter um litro, um litro e meio aqui. A cachaça que eu uso é essa daqui, ó, que é a pura, custa 10 reais a garrafa, uma cachaça muito caseira, entendeu? Bem, bem simples, é a mais baratinha que tem. A Carolina tá falando é, tá chupando o jabuticaba aqui. E açúcar, né? Agora eu vou mostrar pra você aí, ó, o jeito mais normal que eu faço, que é aquela parecida que eu te entreguei, tá? Tá? Então eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Não tem segredo, eu sempre usava pote de sorvete pra deixar fechado, mas o que acontece? Tem que tomar cuidado, que é que nem cerveja. Você vai fazendo um pote de sorvete, que dá uma medida certa de um litro, por exemplo, a Carolina vai fazer um tchau. Se você tampar e colocar açúcar, ele fermenta que nem cerveja. Aí acaba saindo pra fora, entendeu? Eu tô aqui junto. Tá, a Carolina tá junto. Então eu vou pôr todos os jabuticaba nesse vidro. Primeiro de tudo, lavei bem a jabuticaba, vou encher o pote aqui de jabuticaba. Bom, aí ó, ô Túlio, eu coloquei, tirei a jabuticaba do escorredor, coloquei na jarra, só que é com água, tá? Enchi com a torneira, a água filtradinha. Bom, o que que vai acontecer? As sujeiras que fica, que não sai na peneira, ela sobe tudo. Você entendeu? Sobe. Bom, é até bom você encher um pouco com água, por quê? Porque a hora que você coloca jabuticaba no pote, né, no pote, é... Você acrescenta água e vai subir umas bolinhas, que é as bolas de ar. Aí que é importante, porque aí a sujeira sai junto. Então agora eu vou escoar essa água. O tanto de jabuticaba que tinha no escorredor, lá, deu três quartos mais ou menos do jarro que eu tenho de um litro. Então vai dar um litro certinho aqui, essa receita. Eu nem sabia que você conseguia fazer isso. O que que eu não conseguia fazer? Fazer tudo isso, essa receita aqui. Ah, lógico que eu consigo. Você tá achando que seu pai é burro, menino? Ih, eu tô com uma pastilha na boca. Ah, tá bom então. É de hortelã. Eu vou pegar a cachaça aqui então pura, entendeu? Custa R$10,00. E vou agora escoer a água, viu, Túlio? Ó. Tô falando pro Túlio, mas serve pro resto do bando, tá bom? Uhum. E três quartos no jarro é perfeito. Agora eu vou encher isso aqui de cachaça. O que é cachaça? É cachaça, filha. Essa garrafinha, essa birita aqui que mata muita gente, mas é uma delícia. É, ué? Ó. Mas como é que faz? Nossa, que cheiro forte, meu Deus do céu. É bom. Apesar de ser cachaça caseira, eu falo pra você, tem um cheiro forte. Mas eu acho que é bom, não é forte. É gostoso. Então, né? Acho bom. Bom, aqui ó. Eu não... Sobrou um pouquinho, viu, Túlio? Ó. Sobrou um pouco. Eu não posso encher até a boca, por quê? Ó, agora pura cachaça junto com a jabuticaba. O cheiro fica forte mesmo. Fica um cheiro de álcool no ar, que pelo amor de Deus. Não, um cheiro de álcool gostoso. Ah, é gostoso? É. Não é água, não. É bom ficar esse... Essa quantidade assim, ó. Três quartos de jabuticaba no jarro. Você deixa... Cobre a jabuticaba com a cachaça. Só que deixa o espaço em cima. Por causa da fermentação. Você entendeu? Vai fermentar a hora que eu pôr o açúcar aqui. Mesmo porque a hora que eu despejar o açúcar aqui, isso aqui vai... Esse volume vai subir. Se eu tivesse enchido isso aqui, ia transbordar. Beleza? Então... Vai subir até aqui? Açúcar é o seguinte. Não precisa medir. Não tem segredo nenhum. Eu vou pôr no tanto que eu quiser. No caso aqui, ó. Completar a jarra. Até a boca. De açúcar. Será que vai ficar com gosto bom? Não sei. O açúcar vai descer. Ó. Ele vai... Ele vai escorrendo para o jabuticaba. Ele está descendo. Não sei se dá para o outro vídeo no vídeo. Dá para ver, sim. Dá para ver? É. E a água em cima vai começar a tanear. Então... Você pode pôr a quantidade de açúcar que quiser. Porque na hora que você for coar, A hora que estiver pronto o licor, Ele já vai... Transbordar? Não. Não vai transbordar, não. Ele vai... Já... Vai absorver o açúcar. Então vai chegar uma hora que você vai pôr o açúcar e não vai fazer efeito mais. Eu coloquei a quantidade de açúcar para... Entendeu? Para chegar até a linha do jarro aqui. Para se... Além do fogo de malvada. Ó. O açúcar vai descer. Eu deixo aí. Porque ele vai fermentar no fundo. Vai começar a estourar. Jabuticaba. Daqui uns... Estourar. Uns cinco ou seis dias. A aguinha já vai estar da cor do licor já. Essa receita aqui, o legal é de oito dias. Se quiser deixar mais, a hora que ela estiver estourando, já dá para coar e ou ferver para ficar mais forte ou colocar na garrafa. Porque tem uma cor estourando. Tá bom? E o açúcar, voltando ao lance do açúcar. Até aqui, beleza. Só que eu gosto de um pouquinho mais doce. O licor tem que ficar um pouquinho mais doce, né? Então, eu vou acrescentando açúcar conforme eu vou experimentando ela durante esse processo de seis, sete ou oito dias. Tá quente. Tá bom? A gente vai pôr no açúcar. Vai vendo... Não tem jeito de medir. Tem que ir experimentando e acrescentando açúcar se necessário. Quantas colheres você quiser? Uma, duas. A cada dois dias. Oito dias. A cada dois dias, colocar umas duas colheres de açúcar aqui está perfeito nessa receita. Tá bom? Agora é o seguinte. Agora eu não posso mexer nisso aqui. Então, eu vou encostar aqui na pia. Eu vou encostar aqui. A Carolina está me ajudando. Essa vai ser boa de caneco, viu? Eu não posso tampar, porque vai fermentar. Então, eu vou só colocar um pedacinho de papel alumínio. Para cobrir, eu vou usar papel alumínio. Por quê? Só para não cair bicho, nada. É, porque senão mosquito... Mosquito, exatamente. Você vê, minha filha, até que é inteligente. Por ter um pai que nem eu, até que é inteligente. O meu pai sabe tudo de inglês. Só de inglês, né filha? Sim. Aprendi com ele. Olha, eu vou deixar aqui atrás da cafeteira, que ninguém vai mexer. Está bem fechadinho, porque eu apertei bem o alumínio. Só que mesmo apertando bem, ele tem uma saída de ar. Então, quer dizer, pode fermentar à vontade. Eu só vou abrindo para acrescentar o açúcar, se necessário. E daqui a pouco, daqui a uns dias, fica pronto. Tem que deixar ali e esquecer. Hoje o dia, a gente volta para mostrar para vocês o resultado. Tá bom. Tchau. Falou. Vou deixar até escondido atrás da minha granola aqui. Deixar bem vedado. E está pronto. Beleza, Tulio? É isso aí, bando. Mais um licorzinho para a gente tomar junto. No churrasco, hein? Beleza. Beleza. Beleza.